Fala, desabafa, diz-me o que tens, meu amor Não te feches nesse peço glacial E lá dizes que sou eu a causa de toda essa dor Que se continuar assim vai acabar mal Vou ouvindo feito pedra sem conseguir reagir Que sou bronco infantil ou anormal Já consigo adivinar o chocomal A seguir de onde vai o tudo isto afinal Quando tudo fica tenso e tu invades o que eu penso Mas eu juro que eu nem penso em mais ninguém Ficas triste e eu cansado De coração amuado Para o que é tanto quando só te quero bem Lembro-me do tempo em que o simples olhar Trocava mais palavras do que eu já li Mas isso para outra hora E o que custa agora fazer-te calar E dizes o que eu disse E eu nem lembro o que disse E nem sei o que estás a falar Quando tudo fica tenso E tu invades o que eu penso Mas eu juro que eu nem penso em mais ninguém Ficas triste e eu cansado De coração amuado Para o que é tanto quando só te quero bem O amor é uma cama Feita de pedras e lama É o que há de mais negro em nós É um corte, um percebejo É um corte, um percebejo É um álbum, um álbum, um beijo É uma lança, um lança de ações O amor é uma cama Feita de pedras e lama É o que há de mais negro em nós É um corte, um percebejo É um álbum, um álbum, um beijo É uma balça, sabe ações Quando tudo fica tenso E tu invades o que eu penso Mas eu juro que eu nem penso em mais ninguém Ficas triste e eu cansado De coração amulado Para o que é tanto quando eu só te quero bem? Tchau